Olha só, nós falamos aqui da Benedito Leite, da rua Benedito Leite, no centro de Caxias. Este aqui foi o veículo que foi consumido pelo fogo há pouco, por volta de uma e meia da tarde. O veículo simplesmente explodiu a parte da frente ali do motor e o veículo praticamente foi consumido pelo fogo aqui realmente. E por sorte aqui a escola gel também não foi atingida. Apenas uma parte aqui foi atingida pelo fogo, mas ninguém foi atingido. A gente, apenas uma pessoa vinha conduzindo este veículo, ou seja, uma pessoa estava no veículo no momento em que ele começou a ser consumido pelo fogo. E nesse momento o rebolo que está, o caminhão vai rebocar o veículo. Só para que você tenha uma ideia como ficou aqui o motor, olha só. Realmente foi um estrago muito grande e praticamente foi perda total. Somente os pneus traseiros ali que não foram atingidos assim de maneira tão intensa pelo fogo. O corpo de bombeiros veio aqui para debelar o incêndio e as providências foram feitas e controladas. Agora o veículo está sendo removido aqui da rua Benedito Leite. Ainda se tentou ainda develar o incêndio com extintores aqui da escola e de uma outra escola, mas não foi possível por conta da intensidade. E aí, foi só um susto, mas fica aí o prejuízo de aproximadamente uns 14 mil reais. O veículo está avaliado em mais ou menos isso, segundo o proprietário que prefere não gravar entrevista. Ele está ali do lado, mas ele prefere não gravar entrevista. Eu sei que o prejuízo será da ordem de uns 14 mil reais, que é o preço que o veículo está avaliado.